O que houve com os 7 no Fortnite? Sem dúvida, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Oi, eu sou o Leôncio e hoje eu vou te explicar tudo. Bem, os 7 tiveram seu início no Fortnite no capítulo 1. E a primeira skin dos 7 a ser revelada no Fortnite foi a primeira skin secreta do jogo. Olha só que coincidência. Tudo aconteceu ali na temporada 4 do capítulo 1. Na temporada 4 do capítulo 1, finalmente recebemos um meteoro no centro do mapa que causou uma grande mudança na ilha do Fortnite. E esse meteoro não estava puro. Basicamente, tinha uma cápsula dentro dele e dentro dele descobrimos que existia um personagem chamado Visitante. Ele surgiu na semana 7, sendo a primeira skin secreta do Fortnite. Ou seja, a primeira skin do passe que você não sabia que você ia ter. Você tinha que fazer uns desafios, concluir ela e por fim você liberava. A descrição e a legenda dela na época era completamente diferente da descrição e legenda que a gente tem hoje e a gente não sabia muito mais sobre isso. Além das telas de carregamento que a gente tinha no Fortnite. E nessas telas de carregamento, a gente podia ver esse próprio visitante tomando um foguete que aparentemente era um foguete cenográfico, né? Era um foguete desativado que existia numa base, chamada Base dos Vilões. Ele tomou esse foguete, modificou ele e ajustou as coordenadas para o ponto zero. No próprio evento ao vivo a gente escuta essa narração, mas na época pouca gente se ligou. E é justamente uma voz dentro do foguete falando, coordenadas para o ponto zero. E aí ele simplesmente cai em cima de torres tortas e desaparece em uma fenda. Ele errou o cálculo do ponto zero por alguns metros, porque o ponto zero estava debaixo do lago do saque. Mas a gente só foi descobrir isso muito tempo depois. E esse foi o primeiro dos set a aparecer no Fortnite. O próximo dos set a surgir no Fortnite foi o Cientista. Que até então a lore dele era uma, mas depois o Fortnite deu uma modificada aí. Deixou bastante tempo o set de fora, até que a galera esquecesse a lore mesmo do Cientista e prosseguisse por aí. Você deve ter reparado que o visitante, pelo menos em todas as vezes que ele aparece, ele não fala nada. É como se ele fosse mudo. Algum problema? Não sabemos ainda, ao certo. Mas o Cientista surgiu na temporada X do capítulo 1 também. Que foi uma temporada que trouxe de volta essa temática de foguete, trouxe de volta essa temática de meteoro e tudo mais. E veio o grande reset da ilha do Fortnite. Foi aí. Foi a última temporada do capítulo 1. E com ela, nós descobrimos quem era o Cientista. E foi a primeira vez que a gente teve personagens com dublagem dentro do jogo do Fortnite, basicamente. Dublando a história e tudo mais. O desafio das fitas do Cientista já traziam coisas sobre a lore do Fortnite dublada e narrada muito antes do que as missões atuais. E na época, a historinha que o Fortnite queria passar pra gente era que o visitante dessa realidade, né? Que basicamente o tempo voltou. Só que dessa vez, o visitante acordou do seu sono antes do meteoro cair no chão. Saiu de lá e montou sua base ali no depósito empoeirado. Depois de muita malhação e equipamentos, que eram os robôs brutos desmontados, ele conseguiu montar uma armadura melhorada pra ele e se tornou o Cientista. Pelo menos essa era a história até então. A história do Fortnite passou por um retcon. E caso você não saiba o que é um retcon, é quando eles mudam origens de personagens e outras coisas, detalhes da história, pra que ela fique diferente. E foi o que aconteceu. O visitante e o Cientista já não eram mais a mesma pessoa. Fortnite meio que apagou esse detalhe que aconteceu no capítulo 1. Finge que isso não acontece. A origem do Cientista não é mais a mesma origem do visitante. O próximo dos set a aparecer foi o Fundação. E ele apareceu no trailer barra evento ao vivo da temporada 6 do capítulo 2 do Fortnite. A temporada primal, que a gente já começou com um evento ao vivo ali. Do Jones fechando ali, lacrando o ponto zero basicamente no pináculo com a ajuda do Fundação. E é a primeira vez que a gente escuta falar do Fundação, Geno e as irmãs. E a gente descobre que o Fundação era o líder dos set. E tem um passado muito misterioso. Segundo algumas lendas, o Fundação já meio que trabalhou junto com a Ordem Imaginária no passado. Antes de deixar a Ordem Imaginária por divergências aí de ideias. Então ele acabou se tornando aí o oposto do que a Ordem Imaginária era. Na verdade eu esqueci de um personagem. Paradigma. Também surgiu na temporada X do capítulo 1. Mas até então não sabíamos nada sobre ela. Apenas esse modelo antigo aqui da sua armadura e tudo mais. E a gente veio a descobrir depois que ela é a melhor piloto da realidade de Mechas. Ela consegue pilotar Mechas aí. E foi o que ela fez inclusive no evento ao vivo da temporada 9 contra o Monster Catos. Sim, ela estava pilotando em conjunto com outro personagem chamado Singularidade. Que surgiu na temporada 9. Mas até hoje não teve muita relevância da história do Fortnite. A única vez que ela apareceu foi pra pilotar o Mecha junto com a Paradigma contra o Monster Catos. Essa personagem também passou por uma retcon. Porque segundo a Epic Games, na verdade segundo o Dono de Mustard, a singularidade e a Paradigma eram a mesma pessoa. Mas ele mudou essa história depois e finge que nada aconteceu de novo, tá? Na temporada 2 do capítulo 3, recebemos os últimos 3 personagens faltantes dos 7. O Origin, ex-membro da realidade final, também conhecido como o Rei do Cubo. Ele era soberano e tinha um cargo até mesmo mais alto do que a da própria Rainha do Cubo que surgiu no Fortnite. E também recebemos as Irmãs Ordem e Imaginária. Também conhecido como As Irmãs, como o Fundação mesmo disse. E basicamente elas são filhas de um dos fundadores da Ordem Imaginária. Também conhecido como Geno. Você já deve ter ouvido muito falar dele. O grande vilão do Fortnite. Que até hoje não chegou no Fortnite especificamente. Só a sua cópia que é o Campeão Eterno. E é por isso que ela se chama Ordem Imaginária, inclusive. Porque elas são filhas do Geno. Criador da Ordem Imaginária, a organização. E agora nós temos os 7. Fundação, o líder. Origem, braço direito do Fundação e general de guerra. Imaginária. É basicamente a executora do Origem. O que Origem planeja aí de planos, ela tem que executar no campo de batalha. É basicamente uma guerreira. Já a sua irmã, Ordem, ela é uma especialista em se infiltrar nos locais. Exatamente como eu tive na tela de carregamento, ela se filtrando na base da Ordem Imaginária. Paradigma. A melhor piloto de Mecha do universo. Ou do multiverso. Visitante. Mestre e perito em navegações interdimensionais, moleque. E o cientista, perito e cientista na arte de criar tecnologias. Assim formando os 7. E basicamente assim que eles surgiram. Bem, dentre seus grandes feitos, nós temos aí. Eles terem derrotado a Ordem Imaginária, mesmo estando em menor número. Eles terem derrotado a realidade final com um plano bem executado. De virar a ilha por cima da Rainha do Kuro, fazendo ela cortar a conexão com a realidade final. Inclusive, esse evento ao vivo foi muito bom. A gente viu a volta dos 7 aí. Fundação, para ver se é um evento ao vivo. Agente Jones. Cientista e visitante. Esse evento foi muito bom. Conseguiram resetar a ilha do capítulo 1 e transformando ela na ilha do capítulo 2. Conseguiram lacrar o ponto zero. Mano, os 7 tem muitos feitos. E eles são a grande oposição à Ordem Imaginária. E o auge deles foi basicamente derrotar a Ordem Imaginária e a realidade final. Eles são os grandes protetores dos Loopers e da Ilha do Fortnite. Porém, após o auge, sempre vem a queda. E foi isso que aconteceu. Com a derrota da Ordem Imaginária e com a derrota da realidade final, eles estavam já pensando na aposentadoria. Eles estavam relaxados e comemorando. Por isso que veio a temporada 3 na Vibe. E com essa comemoração aí, o que aconteceu foi o seguinte. O visitante estava pensando em se aposentar. As irmãs estavam pensando em seguir seu caminho. O origem não sabia o que fazer sem uma guerra. Ele não sabe descansar direito. O fundação mantinha a guarda e por aí ia. Os 7 estavam meio separados aí pelo fato da missão deles ter acabado, né? Eles derrotavam a Ordem Imaginária, a realidade final. Não tem mais o que fazer. E foi aí que eles erraram. Um por um foi sendo derrotado aí pela própria realidade final, que eles achavam que não estava derrotada. O que aconteceu foi basicamente o seguinte. A Imaginária, supostamente, veio ali na briga com o próprio pai dela, Geno, que também morreu quando os dois caíram no ponto zero e foram aí despedaçados para milhares e milhares de realidades infinitas por aí. Só que isso não é definitivo. Até porque a gente vê no final dos quadrinhos do Fortnite X Marvel que o próprio Geno tem poder de se regenerar a nível atômico, moleque. E bem, como o Geno deixou suas filhas geneticamente perfeitas, ele com certeza implementou esse poder nelas também. Até porque a gente vê nos quadrinhos do Fortnite X Marvel a Imaginária saindo no soco com a Capitã Marvel. Então ela é realmente bem mais forte do que você imagina. Então a Imaginária também pode retornar. Já a Ordem, não sabemos o que houve com ela. Então contamos o capacete dela e umas asas espalhadas no local onde ela estava antigamente, o que sugere e implica que o destino dela foi bem parecido com o dos outros sete. E que destino foi esse? Do Fundação, só encontraram o capacete dele também. Bem, detalhe. No trailer de lançamento da temporada 4 do capítulo 3, a gente vê aí o Cromo, né? E a invasão da mensageira e tudo isso você já sabe. E nessa daí a gente vê o Cientista, o Origem e o Visitante sendo pegos pelo Cromo. Não sabemos para onde eles foram levados, não sabemos o que eles estão passando. Mas, segundo a Amy, eles estão vivos. Mas o que eles estão passando é pior do que a própria morte. Então sugere que algo bem ruim esteja acontecendo com eles. Já a Paradigma, teve grandes problemas aí para resolver o problema da ilha dos Loopers, né? Que ficaram sem ilha depois do ataque da mensageira. Criou uma ilha nova e simplesmente desapareceu. Não sabemos se ela foi atrás do 7 ou não sabemos se ela foi botar outro plano em prática, né? Mas ela simplesmente desapareceu. E a Amy, na temporada passada, foi atrás do Cientista aí através do portal que tinha sido aberto pelo Fortnite que depois foi quebrado. Então, não existem mais conexões com nenhum do 7. Porém, o Donald Mustard, diretor criativo do Fortnite, soltou nas redes sociais essa semana de que a história do 7 não acabou e que eles vão retornar de alguma forma. E bem, se o Donald Mustard foi tão aberto para falar isso, significa que os 7 estão muito próximos de retornarem. E esse pode ser o novo grande retorno dos 7. E por quê? Porque a Epic Games adicionou a maioria desses personagens como skins de passe de batalha para suas versões antigas e etc. Significando que as pessoas não conseguirão comprar elas quando essas skins voltarem para a história. E uma boa forma de lucrar é vender essas skins que fazem parte da história que chamam a atenção da comunidade na loja de itens. E como eles vão fazer isso? Trazendo novas versões dessas skins que já conhecemos. Exatamente como a Amy fez com a Paradigma. Temos a Paradigma da versão da temporada X e temos a Paradigma da versão da temporada 4 do capítulo 3. Temos duas Paradigmas, sendo que as duas são de passe de batalha. Então, com certeza, a Epic Games vai trazer os 7 de volta e muito provavelmente com novas armaduras, uniformes e etc. para a gente comprar na loja de itens. Detalhe agora é, será que eles vão voltar do bem ou do mal? Escreve aí nos comentários. Já aproveita para se inscrever e apertar esse like. Curte-se em oleosso na loja. E até a próxima!